A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como corpo bombeiro, CETESB, vigilância sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande, em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como a nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós morríamos à noite, na Felício Marcones, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a Prefeitura. Pois já viemos em isso, que faziam plantas dentro da Prefeitura e concorriu com o pessoal fora da Prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do Prefeito, do Valerio Poupeu. Os profissionais de Engenharia e Arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da Prefeitura, Câmara Municipal e Sociedade Civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações. Tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento. E propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica.